Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para voar junto conosco em mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou a Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a feliz mediadora deste podcast. Você estabeleceu sua empresa, mas está com dúvidas sobre estratégias e lucros? Pois então, senhoras e senhores, preparem-se para este voo, pois hoje faremos uma escala sobre como acelerar os teus lucros. O sucesso da tua empresa depende de um bom controle financeiro, certo? Mas equilibrar as contas não é uma tarefa simples e a estratégia de apenas controlar os prazos da empresa para que o dinheiro apareça no caixa costuma ser insuficiente. E fazer crescer as vendas costuma ser um desafio para empreendedores, empreendedoras e também empresas. Mas para um bom empreendedor, as dificuldades podem ser uma chance de crescimento. O importante é estar disposto a agir e aberto a mudanças. Para entender como melhorar os lucros, hoje vamos conversar com a Vanessa da Silva, Silva, ela que é proprietária da Ferragem Outono e participante da campanha Sebrae É Pra Ti. Nela, a Vanessa e outros empresários aqui do estado contam as suas histórias de empreendedorismo e como o Sebrae é apoio importante para quem está começando o seu negócio ou para quem já está no mercado. De técnica de enfermagem, a dona de ferragem. A vida da Vanessa, gente, teve uma reviravolta lá em 2017. O sogro da Vanessa, o Luciano, tinha uma ferragem na Restinga, em Porto Alegre, chamada Ferragem Primavera. E foi lá que a Vanessa começou a demonstrar o interesse por esse negócio. É verdade isso, Vanessa? Sem mais spoilers, seja bem-vinda ao Plano de Voo, que prazer te receber aqui. Olá, tudo bom, pessoal? Tudo bom? Prazer estar aqui junto com a Giovana. Estou muito feliz, meu primeiro podcast aí. Oba! Não poderia ser melhor, né? Olha aí, com o Sebrae, que está aí me ajudando, alavancando aí a minha empresa. E é muito bom estar aqui. Coisa boa, eu quero saber tudo dessa tua história tão bonita. E quem também está conosco é a Giovana Renata Vanzella. Ela é analista de relacionamento com clientes do Sebrae RS. Giovana, aperta o cinto que nós estamos próximos de decolar. Seja bem-vinda mais uma vez ao Plano. Oi, tudo bem? Eu sou a Giovana. Estou aqui junto com a Vanessa. Estou com muito orgulho de estar aqui com ela. E a gente vai conversar aí por um bom tempo sobre a história dela, que é linda. Enfim, vamos lá. Vamos que vamos! Gente, o Plano de Voo hoje está sendo gravado presencialmente aqui no estúdio. E pela minha voz, pela alegria da minha voz, vocês podem adivinhar como está sendo legal estar lado a lado com essas convidadas tão especiais e que tem tanto a compartilhar com a gente. Pequena, média, grande, familiar ou individual. Todas as empresas estão no mercado buscando resultados financeiros positivos, ou seja, pagar as contas. O lucro é fundamental para qualquer negócio sobreviver de forma saudável. Por isso, todas as empresas precisam olhar a saúde financeira para poder crescer e manter os seus serviços. O que acontece muitas vezes é que o empresário tem dificuldade em calcular se todo o esforço no empreendimento escolhido está ou não refletido em sucesso. Mas para saber como ter mais sucesso aí nos resultados financeiros da tua empresa, vamos conhecer a história da Vanessa e como ela criou a ferragem outono. Vanessa, antes de mais nada, de primavera. Tu aprendeu na primavera e foi para o outono? Como isso? Isso mesmo. Comecei na primavera ajudando meu sogro a arrumar o estoque dele. Eu gostava de deixar aquela organizadinha, mas eu nunca tive aquela vontade de saber o que era o produto. Só gostava de ver organizado. Aí, quando ele ia para a loja, eu ia lá. O sogro, eu vou dando uma ajeitadinha ali no estoque. Só ajudando? Só ajudando a arrumar. Mas eu não entendia nada. E aí, eu fui pegando gosto. Aí, meus dias de folga, né? Porque era nas folgas, quando eu trabalhava no hospital, eu tinha folga, ia para lá, dar uma mão para ele. E aí, eu ficava no estoque. Gostava de ficar ali ajeitando. Em que ano isso? Isso foi em 2015. Se eu não me engano, foi em 2015. Porque daí tem uma história longa. Meu sogro ficou doente, tudo. Mas, se eu não me engano, foi em 2015, tá? Que aconteceu... O teu amor pelo estoque? Isso. De ajudar ele o amor pelo estoque. Pelo amor só de organizar, né? Mas não de querer aprender. Essa vontade não tinha. Mas era de ver as coisas organizadinhas. E aí, conforme eu fui ajudando, eu fui pegando gosto. E aí, eu comecei a perguntar o que era aquela conexão, uma coisinha aqui, uma ali. Só que não tem como tu gravar, né? Era uma vez a cada 15 dias ou um mês, porque a minha folga era raro. E aí, eu fui pegando gosto daquilo ali e resolvi querer sair da área da saúde em 2016. Não, 2015, 2016. Não me lembro direito, tá? Porque essa parte eu deletei e tô vivendo agora. Perfeito! Né, Giovana? Sim, com certeza. Foi 2015 ou 16 que eu saí do hospital e fui trabalhar com o marido. Tu pediu demissão. Não consegui fazer um acordo. Eles conseguiram me colocar pra mim poder pagar minhas contas, tudo, né? E aí, eu não queria mais, né? Eu disse, eu quero ter mais tempo pra família, porque o meu apelido em casa era visita. Ah, ai! Cuidava a tua função como na enfermagem é cuidar do outro, mas em casa tava descoberto. Isso mesmo. Aí, eu disse, eu não quero mais esse apelido de visita. Eu quero ter tempo pra família, né? E ter tempo pro marido também. E aí, o meu marido tinha a empresa dele do lado de casa, né? Então, eu fui trabalhar com o marido. Resumindo, não deu certo. Não era ferragem? Não era ferragem. Era uma oficina de refrigeração. Ele conserta a máquina de lavar essas coisas e eu virei secretária do marido. E aí, eu... Ah, não dá certo. Não rolou. Eles são, né? Aquela coisa, eles agendam na rua e o telefone, eu tava ali. Eu não me senti útil. E eu disse, quer saber de uma coisa? Aí, eu olhei pro outro lado da rua. O vizinho do outro lado tinha uma ferragem. E aí, do nada, da noite pro dia, eu olhei assim, eu... Cadê a ferragem que tinha do outro lado da rua? Aí, meu marido, não sei. Eu disse, cadê a ferragem? Tinha uma ferragem ali. Fechou a ferragem. E eu entrei no desespero, né? Eu, meu Deus, e agora como que fechou a ferragem? Com mais de 10 prédios abrindo nos fundos de casa, condomínio, né? E não tem uma ferragem aqui. E a tua preocupação não era nem pensar oportunidade de negócio até aí. Era tipo, e agora? Onde eu vou comprar as minhas coisas? Não, não. Até não comprar, não. Pensando mesmo, não abrir alguma coisa. Ah, tu já tava de olho. Já tava, porque eu queria... Eu queria sair de trabalhar com o marido, que não tava dando certo, né? Então, tu mora junto, não tem salário. Aí, vem aquele arrependimento. Será que eu fiz certo? Eu engavetei o meu diploma, né? Trabalhava ali 6 horas, mais 12, 20, 36, e lá se vai. E aí, eu peguei e olhei assim, eu... Ah, se eu tivesse dinheiro, eu iria abrir uma ferragem. Só que eu pensava numa ferragem, uma coisinha pequenininha, né? Assim, um quebra galho, porque o nome era pra ser quebra galho da ferragem. E aí, eu disse... Ah, não. Aí, eu tinha uma outra colega, uma amiga da adolescência, que entrou na minha vibe junto. Dubai, eu não consigo... Ó, eu tenho prédio. Eu tenho um pedacinho, pedi pro marido. Ele me cedeu da oficina. Três por dois. Dá? Dá? Falei pra minha amiga. Pato, encara comigo, a gente sai... Ah, eu pensei, a gente abriu uma loja de biju, não sei o quê. Mas biju não dá aqui, amiga. Olha aqui, tá abrindo prédio, ferragem, só mais lá pra baixo. Não dá, e aqui não tem. E ela, tá, vamos tentar. E foi, ela não viu o lucro esperado no tempo que ela queria. E eu disse assim, não dá, gente. Tá investindo, né? E durou dois meses, não deu certo. Eu me desesperei, eu chorei. O que eu vou fazer da minha vida? Essa história não é só dela, né? Não, é de muita gente. É, e aí tu quer um retorno mais rápido, aquela coisa assim. E o meu sogro dizia pra mim, investe por cinco anos. Depois de cinco anos que tu vai ter teu primeiro salário. Eu, tá, né? Segui o conselho do sogro, né? Vamos investir. Começou a entrar. E aí eu comecei a trabalhar sozinha. E eu, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu me preocupava com organizar loja. Ela e o marido, já ele trabalhava em obra. Então, ela entendia um pouco. Então, eu ficava mais no administrativo e ela ali no povo, né? Explicando e eu atenta. Mas como ela sabia, eu não me apeguei tanto. E aí a gente resolveu terminar a sociedade. Dois meses, abri em abril e em junho. Acabou a sociedade. Eu disse, o que que eu faço? Eu fecho ou eu toco? Eu toco? Azar. E ela sou mulher de fechar ou desistir? Não, eu não desisti. E aí o que que é o mais pesado ainda que tu pensa assim? Eu não vou desistir. Tu não tinha apoio, o marido não acreditava que eu ia querer a ferragem. Porque ele dizia, isso é fogo de palha. Daqui a pouco vai passar e não vai. Vou te dar esses três por dois aqui e tu faz o que tu quiser. Te vira, bem isso. Te vira. E eu, ah, estão me testando, então deixa pra mim. E aí vem o desafio dos clientes, guria do céu. Eu até falei num... É, numa reportagem, não sei se podia falar isso, mas... O cliente chegava lá e me pedia pra mim um joelho. Vê um joelho de 20. E tu, meu Deus, o que que é joelho? E o que que é o joelho? Eu só tenho os meus, né? Mas tudo bem, né? O meu não é de 20, já é um pouquinho mais de 20. É. E aí, o que que pra descontrair? Eu disse assim, bá, o senhor se importa de desenhar pra mim o que que é um joelho? Aí o cliente ia lá, eu tentava descontrair, né? O cliente ia lá, desenhava pra mim. E eu sei, eu tenho... Eu tenho esses dois. Qual que é o de 20? Porque eu tinha o de 20, que era pequenininho, e o de 25, que era maior, né? Aí tem de 32, aí vai. Mas eu sabia que o padrão que eu tava estudando pra saber o que que saía no dia a dia. Mostrei o cliente, não, esse aqui. Eu, ah, tá, me vê um T. E eu, bá, se for desenhar o que que é um T pra mim... Tá resolvido. E aí, eu fui indo, brincando e pedindo. Claro que nem tudo é flor, né? Não. Aí tinha aqueles clientes que a gente pedia pra ele desenhar. Chama teu marido lá, o que que tu quer aqui, gulinho? Chama o dono da ferragem? É. Chama teu marido lá, porque ele que entende, ele que sabe. Eu dava os gritos, chamava o Fabiano, me ajuda, Fabiano, não sei o que é. Chamava pra ele me ajudando. Aí vem aquelas coisas, os machismo, né? O que que tu quer aqui, guri? Aqui no teu lugar é lugar de mulher, é nas panelas, fazendo comida. E o lugar da Vanessa é na cozinha, fazendo comida e limpando a casa? Não. O meu lugar é, na minha ferragem, hoje, seis por dez. Administrando, atendendo, vendendo, comprando. E o cliente não precisa hoje mais desenhar o pedido? Não precisa desenhar, hoje ele chega lá, ele pede noventa por cento, porque tudo a gente aprende, né? Tudo tem novidade, sempre tá chegando coisa no... Então a gente não pode dizer que eu sei cem por cento, porque eu vou estar mentindo. É noventa por cento dos produtos, porque estão sempre inovando, os clientes chegam lá com uma coisa, eu já vou pesquisar na internet pra ver o que que é. Internet, eu tô aliada nisso. Me aliada, com certeza. A internet, meus vendedores, que eu mando pra eles, tu tem esse produto? Não, não tenho ainda, não chegou, então é assim que eu tô indo. Giovana, nossa, tem tantas coisas aqui, né, da história da Vanessa que a gente vai falar, mas queria que tu fizesse esse contraponto, assim, de... A Vanessa enxergou uma oportunidade, né, de negócio. O quanto é importante, assim, pro empreendedor ou pra quem tem um desejo de empreender, entender a oportunidade, porque não é só abrir um negócio, né? Não é só abrir, tem que entender o que o local tá precisando. E a sacada da Vanessa foi genial, porque ela viu um condomínio se criando ali do lado, atrás da casa dela. Se tem obra... Se tem obra, precisa de ferragem. Então, é assim que tem que funcionar pra vocês criarem um negócio novo. Não adianta, ah, eu adoro tocar piano, mas aonde eu vou tocar piano, né? Tenho que ter um local que queira o meu trabalho, o meu serviço. Ou eu vou abrir uma loja de joias ou de semi-joias, que nem ela falou, mas se ali o público não gosta, não investe nesse tipo de produto, não dá valor, não adianta, vocês vão botar dinheiro fora. Então, tem que... É lógico que tem que agregar uma coisa que vocês saibam fazer, que vocês entendam, que vocês gostem. Mas também tem que olhar o mercado. O mercado absorve aquilo, tá disposto a pagar aquele preço que tu quer cobrar. E se o produto tá no local errado, ele não vende. Porque às vezes tu tem um produto lindo, maravilhoso, de uma qualidade extrema, com valor caro, mas tu tá vendendo num local que o pessoal não tem receita, não tem dinheiro, é um local que não tem essa necessidade desse produto. Então, tem que adequar o produto ao local também. Então, se tu quer investir num negócio que tem um produto com valor agregado alto, vocês têm que se localizar aonde tá esse público-alvo que vocês querem vender. Não adianta colocar, por exemplo, também um produto de... Um produto simples, um produto com valor agregado baixo, num local onde as pessoas que circulam ali não dão valor pra esse tipo de produto. Por exemplo, no Iguatemi, vocês chegarem lá com um produto muito simples, muito... Não vai vender, porque lá o público exige outro tipo de produto. Então, essa análise o empreendedor tem que fazer antes de abrir o negócio. É o primeiro passo, antes de botar o seu dinheiro. Exatamente. Escolher o ponto, definir o produto, senta na frente daquele ponto e observa o movimento. Tem estacionamento? As pessoas precisam... Sentar na frente mesmo? Mesmo e observar o movimento. Mesmo que digam, olha aquele maluco ali. É assim que a gente consegue entender como é que é a sistemática daquele local que vocês querem abrir o negócio. Entendendo o movimento, entendendo o público que acessa aquele local, a necessidade que ele tem, se ele precisa estacionar, se não precisa, se ele é um ponto de passagem de carro, se ele é um ponto de passagem de pedestre, que produto que vocês vão estar colocando ali. Precisa que a pessoa esteja passando, ou ela passando de carro é suficiente. Então, tem que fazer essa análise inicial. E a Vanessa fez com maestria isso, né? Olhou para o entorno do negócio, viu a necessidade e abriu o que o povo precisava. Claro que ela tinha uma história, ela tinha uma... A família já investia nisso, então ela tinha uma base para poder iniciar, né? Não era assim tão do zero, né? Ela conhecia, tinha alguém que dava uma orientação por conhecer o negócio. Mas qualquer pessoa poderia abrir, como ela abriu, se a pessoa tem vontade. Vai atrás, né? Existem mil recursos para buscar, para fazer uma... empreender, né? A gente fala aqui, né, que... E Giovana também me ajuda mais com isso, mas... Existe um período que a gente faz o investimento para ele se pagar o negócio, para daí ele começar a ter lucro. Isso é normal em qualquer empresa, para qualquer empreendedor, né, Giovana? Sim. Você falou que o seu sogro, o cara da primavera... Aliás, ainda existe a ferragem primavera? Não existe, porque depois que ele faleceu, ficou para os filhos e... Infelizmente, ele também não pôde estar vivo para ver que eu segui, porque eu abri a ferragem depois do falecimento dele. E aí, eu abri a ferragem, já existia a primavera ainda, só que os filhos, os outros filhos, não conseguiram manter e fecharam. Aí foi depois de dois, três anos que eu herdei os balcões da ferragem. Olha, que lindo! Da primavera para o outono. Então, o teu sogro, um cara muito experiente no ramo da ferragem e muito experiente também, conhecedor do seu entorno, que são as características que a Giovana nos trouxe aqui, tão importantes para a empresa funcionar. Ele te falou aí que tu ia ter que ralar bastante por cinco anos para começar a ter a coisa. Estamos batendo cinco anos esse ano, né, 2017? Já estamos em cinco anos e meio. Então, já tem meio ano que tu está tendo salário ou veio antes do que esses cinco anos? Veio antes dos cinco anos. Então, tu conseguiu maximizar teus lucros antes. Eu quero que tu me conte isso. Outra coisa, você tinha o pedacinho que o marido cedeu. Isso. E hoje, tu ainda está nesse espaço? Só ampliou? Tu foi para outro lugar? Hoje, tu tem o teu grande espaço. Não, estou no espaço, só que não é mais três por dois. Hoje, a oficina do marido era do lado da minha loja. Eu corri o marido para o fundo. Cara, sério! Hoje, a oficina dele é nos fundos de casa, porque ele tem mais de 20 anos de profissão. E todo mundo conhece ele. E no caso da profissão dele, é QI, né? É quem indique ali. Então, ele não precisa tanto de uma fachada. E aí, eu disse, Bah, amor, olha só. Tu achou que não ia dar certo. Deu? Eu preciso de espaço. Eu ia alugar a antiga loja do meu marido, do meu sogro. Eu ia alugar o prédio que ele tinha ferragem. Que a dona do prédio vem falar comigo. E aí, eu disse, Bah, aí tem que pensar. Vou encarar um aluguel, vou encarar água, vou encarar luz, mais um monte de coisa. Pô, se eu tenho o meu espaço aqui. Aí, convenci o marido daquele jeitinho brasileiro, né? Pô, amor, tu não acreditou em mim lá no início. Olha que quer mais prova do que essa, né? E ele, Bah, tá louco. O que eu não faço por ti? Por nós, né? Por mim, né? O que eu fiz? Ajudei ele a construir a peça nos fundos. Ter o galpão dele. E aí, tomei conta do... Da frente ali. Eu só tô tentando me lembrar. Só que assim, gente, foi tudo muito rápido. Sabe? Teu crescimento, então, foi rápido? Foi, foi bem rápido. Eu tinha o 3 por 2, dividimos o prédio, fiquei ali 3 por 6. Aí, depois... 3 por 10, 3. Ficou cumprido o prédio, uma porta pra cada um. Aí, depois, o quê? Foi em 2019? Eu tava nas empreendedoras já. E em 2019, eu tomei conta do prédio. É meu? É meu. Peguei todo o prédio pra mim. O prédio tem 6 por 10. As duas portas que tem ali. Hoje é... E é tudo cor de rosa, né? É isso que eu quero saber. Vocês não estão vendo, né? Porque não estão nos assistindo. Olá, mas é toda feminina. E eu tô aqui com a Vanessa. E ela tá, gente, com uma blusa maravilhosa, brilhosa, rosa. E com uma unha que me causou inveja, uma unha maravilhosa, adivinhem de que cor é. Rosa é tua cor preferida, Vanessa. É. E tu deu a cara de feminilidade pra uma ferragem, que só quando a gente pensa em ferragem, né, Giovana, tu pensa no quê? Masculina. Uma coisa masculina, dura, bruta. A gente não pensa na delicadeza. Como que foi implantar esse teu jeito? O rosa, me conta lá da tua ferragem. A vontade de fazer ela rosa feminina foi através do grupo das empreendedoras da Restinga, que eu entrei lá em 2019. Maravilhosas! Sim, adoro essas mulheradas aí que me inspiraram. E aí, eu entrei pra lá e comecei a aprender um pouco mais de marketing, de como tu fazer a diferença. Não só ser uma ferragem, ah, eu só acho que é a quinta ou a sexta ferragem na minha rua, tá? A concorrência é grande. É, é bem grande. Só que o pessoal não dava tanto crédito pro cantão, que chamam lá onde eu moro, cantão. E aí, eu peguei e fiz o quê? Eu disse assim, bah, cara, se eu tô nas empreendedoras, eu quero empoderar essas mulheres e quero me empoderar também. Eu vou pintar. Aí, falando com a Roberta, eu disse assim, bah, Roberta, eu tô pensando em pintar a ferragem de rosa. Isso, eu tava na porta da loja. Um cliente olhou pra mim e voltou pra frente pro cara, bah, ferragem de viado. Que horror! E eu peguei e falei, ô, Roberta, eu não tive um positivo agora não de eu fazer ferragem toda rosa. E ela, tá, mas foi o cliente, não foi? Foi. Eu disse, eu tô pensando em fazer rosa e deixar mais a minha cara, deixar mais... Porque, na realidade, se tu ir lá, tu vai... Eu vou estar te atendendo. Vai ter eu e mais um, mas é eu que vou estar lá. É eu que vou te atender. Tu é frente... Eu sou a frente da loja, eu sou a cara da loja. Então, eu disse, cara, eu tenho que deixar essa coisa mais feminina, deixar essa coisa mais aconchegante. E as mulheres não terem aquele receio, sabe? Bah, mas é uma área mais masculina. Porque até quando a gente, as mulheres... Deve ter acontecido com vocês, né? Vocês já foram em alguma ferragem e ouviram alguma coisa do tipo... Ai, que tu não entende. Eu tenho certeza. Com certeza. Lá na outono, a gente não passa por isso, né? Não passa por isso. E o cliente diz, ah, eu não sei como é que é um daquele troço. Eu não te preocupo, que a gente vai descobrir. Esse troço eu levei quase cinco anos pra aprender também. Então, se eu aprendi, com certeza tu também vai conseguir. O que é que tu precisa? Ah, é a curvinha pra botar lá embaixo da pia, lá tá. É a mangueirinha pra água ou é o pra sair água? É o pra sair água, tá? Então, é o sifão. Não precisa saber o nome técnico. Não, não precisa. É só explicando, o cliente explica e a gente já mostra ali. A gente tira as dúvidas na hora. Sem piadinha, sem cutucão, sem se olhar. Putz, né? A mulher não sabe nem o que ela quer aqui. Tu não sabe. Tu sabe a necessidade que tu precisa. Meu trabalho tá ali é pra entender a tua necessidade do jeito que tu sabe. Né? Vanessa, tu acha que esse teu jeito de olhar, esse teu entendimento, e no atendimento, né, Giovana, que a gente sabe o quanto é importante, é decisivo, ainda mais nessa área. Tu achas que o que te fez maximizar teus lucros, ampliar? Tu tá me falando de funcionários, de botar uma empresa de 20 anos lá pra trás e você vir pra frente, você ampliar, né? Aumentar os seus lucros, porque afinal é isso que a gente trabalha, pagar nossos boletos com tranquilidade, tirar férias eventualmente que a gente merece. Você acha que esse teu sucesso, assim, ele tá bastante ligado ao teu jeito de atender, a esse carinho, ao ser um pouco, se diferenciar do que já tem na tua rua? Isso mesmo. Isso até mesmo os clientes falam, né? É o diferencial, é o atendimento, o tu acolher, e também o diferencial, talvez, do meu sucesso e eu não fechar as portas, porque eu passei por muitas, eu digo aprovações. Eu iniciei a ferragem, acabei a sociedade, veio a paralisação dos caminhoneiros, fiquei sem mercadoria pra vender, e o meu sogro dizia, tu não pode ficar dizendo muito não, porque teu cliente vai pro concorrente. E não volta? E não volta, tu tá dizendo muito não. E eu, agora que eu queria adquirir os produtos, parou os caminhoneiros. Beleza, passamos, vamos lá. Não foi flores, teve muitos protestos cartórios, né? Porque não tem mercadoria, e o que tu tem não é necessidade totalmente do povo. E aí, eu passei por tudo aquilo ali, e aí eu, através das empreendedoras, conheci a Giovana, e eu disse, cara, porque tu se desmotiva um pouco. E aí que o Sebrae entrou, o Sebrae e a Giovana, já veio gente aqui que chamou ela de anja. É, isso mesmo. Eu abri a minha vida pra Giovana em uma hora, nem sei. Giovana, comecei assim, acabou a sociedade, não tinha dinheiro, fiquei com a dívida da sócia pra não dar nada, não, não, não. E aí, eu disse, eu não ganho dinheiro, eu só tô investindo, e o que entra? Tá, mas tá pagando os boletos, tô pagando os boletos. Tá aí, tu? Não, eu não tenho. Meu sogro disse, é que é só daqui cinco anos pra me ver lucro. Então, tá entrando, eu tô investindo. Tá, e aí tu compra o quê? Ah, eu compro um pouco de fábrica, tô pensando em passar pras fábricas, que eu acho que vale mais a pena, mas tu tem que ver. A fábrica, quanto que tem que fazer o pedido? Ah, é dois mil, mas tu vai fazer um pedido de um item, dois mil, sendo que tu precisa de outras coisas. Então, tem que ver em que momento que vai valer a pena a fábrica, né? E tu tem que tirar o teu proabólico, tu tem que ter teu salário. Se não, tu se desmotiva, né? E eu, bah, mas será que eu vou conseguir? Aí, a Giovana, ó, fica de tema de casa, tu faz assim, assim. Botei o sistema e comecei, eu disse, eu vou ver. Ai, curia, em três anos eu já tava tirando meu salário. Era pouquinho, mas tirei meu salário. Giovana, é importante isso, nem que seja um valor pequeno, mas ter o seu proabólico, isso mexe com a autoestima do empreendedor? Mexe muito, inclusive motiva ele a continuar, porque empreender não é fácil, assim como a Vanessa tá falando. O como fazer isso, né? Vocês têm que projetar no custo do seu negócio o valor que vocês, o mínimo que vocês precisam pra se sustentar. É óbvio que no primeiro momento vocês vão ter um pouco de dificuldade, mas que seja uma pequena parte ali do que vocês precisam tirar desse empreendimento pra vocês valorizarem o trabalho que vocês estão desprendendo pro negócio. E isso faz com que vocês criem a motivação pra seguir. Estão vendo que tá dando dinheiro. Nem que seja 100, 200 reais. Mas é óbvio que no primeiro ano é difícil mesmo, o primeiro ano é o teste. Normalmente, quando o ideal é fazer o plano de negócio, eu sempre indico isso, não comece sem um plano de negócio, porque ele vai prever isso, ele vai prever quanto tempo tu vai levar pra começar a ter esse valor total do que tu precisa no mês. Então, vai ter um retorno do investimento. Então, não é que tu vai botar dinheiro no negócio, ele não vai voltar. Vai voltar. Mas tem um prazo. Tem um tempo pra ele voltar. Então, esse cálculo é feito no plano de negócio. Quanto que eu vou investir pra abrir? Quanto que é preciso de capital de giro pra manter ele? e quanto tempo eu vou levar pro próprio negócio pagar aquele investimento inicial? Não que não tenha o salário. Não é isso. O salário faz parte do custo da empresa. Não é o lucro. É o custo. Porque tu tá lá trabalhando. Isso é um valor como se vocês fossem pagar um funcionário. Considerem o prolabório de vocês como um salário. porque vocês estão despendendo horas de trabalho dentro da empresa de vocês. Que baita dica, gente. Olha essa aí que dica importante. Se o negócio não paga, então tem que rever o negócio, ver se ele é viável. Porque o plano de negócio vê isso também. O negócio é viável, ele vai conseguir sustentar a tua vida. Nem que seja daqui a cinco meses. Mas ele vai manter, ele vai ter... E essa questão da necessidade que a Vanessa falou do entorno do negócio é importante pra isso. Tem que entender a necessidade do local se aquele produto que tu tá querendo abrir, se aquilo ali tem convergência com o público que tá circulando no entorno. Então, dali que tu vai tirar essa informação se o negócio é viável ou não. Porque daí tu vai observar o local. Tu vai ver qual a necessidade do público que tá ali. Se o teu produto tá convergendo com aquilo. Se tiver, com certeza, o negócio vai ter grandes chances de dar certo. O plano de negócio, ele não é uma bola de cristal, não é garantia de sucesso, mas ele minimiza bastante esses riscos. É um caminho. É um caminho. Minimiza bastante. Ele prevê todas essas dificuldades que vocês vão enfrentar. E aí, com isso, vocês conseguem se programar, né? Se prevenir desses problemas antes que eles aconteçam. E também pra ver a viabilidade financeira. Se vocês vão conseguir aguentar aquele tempo que vocês precisam pra poder dar o retorno que a Vanessa tá tendo agora. Vanessa, e tu pegou uma pandemia, né? Vamos falar sobre isso um pouquinho? Tu pegou uma pandemia no meio do caminho. Como é que foi? No início, os primeiros dias, foi bem... Tu já tava achando que era uma aprovação pra ti. Mais uma, né? Mais uma. Eu disse, será que é teste? Será que eu sigo? Eu paro por aqui? Volto a trabalhar em hospital? Volto pro CLT? O que eu faço da minha vida, né? Mas como grande parte das mercadorias que eu tinha já eram minhas, já estavam pagas, né? Na pandemia, o que que eu fiz? Os primeiros dois dias ali, eu fechei. Nos dois primeiros dias, eu fechei, a gente fechou, porque daí tava todo mundo, não tinha o que que era prioridade, o que que não era. Nem se sabia, né? Nem se sabia nada. Então, o marido já resolveu, vamos fechar e vamos ver o que que vai dar. No terceiro dia, a gente voltou, porque daí todo mundo já tava mais informado, o que era prioridade. E graças a Deus, eu fiz uma escolha muito boa, a ferragem era prioridade. Fiquei muito feliz, então, não vou te dizer se não foi ruim. Na pandemia, deu um... Tu cresceu na pandemia. Eu cresci na pandemia. Foi onde eu pude ter mais produtos, adquirir outros produtos que eu ainda dizia que não tinha na loja, né? Então, eu consegui expandir um pouco mais até na quantidade de produtos e qualidade de produto. Né? Por quê? Por eu colocar e analisar onde que eu quis abrir a ferragem, eu também tinha que ver essa coisa do público, né? O público que é uma coisa mais sofisticada, moderna, é mais caro. Uma coisinha mais simples, mas que vai dar o resultado do sofisticado, mas a qualidade talvez não é tão boa, então o custo tem que ser menor. Então, o que que eu percebi? O meu início foi assim. Foi com produtos, com a... Vou te dizer assim, não vou dizer qualidade, mas com os produtos um pouco mais em conta com as coisas do dia a dia, o normal. Nada de novidade. Ai, foram lá e inventaram o chuveiro com bluetooth. Não. Aqui o povo quer o chuveiro normal, só pro banho quente. Beleza. Então, eu não investi nessas novidades. Eu vi que o público era esse, então eu investi nisso. Agora, o público tá mudando aonde eu vendo. O pessoal tá se permitindo, e também, eu acho que a parte até financeira, querer as novidades. Querem um chuveiro com duas duchas, querem uma torneira elétrica com luzinha. Então, hoje o que que eu vi? Que na pandemia é isso, tá? Que foi quando mudou isso. O pessoal começou a investir um pouco mais na qualidade, por estar em casa. Ah, vou, quero me dar um pouquinho mais de conforto. Esse foi um movimento que se percebeu na pandemia. Foi muito. As mudanças, e digo pra vocês assim, ó. Foi muito bom na pandemia. Deu aquela alavancada. Depois que deu a passar da pandemia, não tá tão bom. Mas as pessoas estão mantendo aquele conforto. Elas não abrem mais mão. Ah, eu vou pegar aquela duchinha de 15 centímetros. Não. Eu quero um duchão pra tomar um banhão quando chegar do trabalho. Então, as pessoas se permitiram. E eu vi que na pandemia isso, o meu público mudou um pouco. Era aquela coisa mais baratinha, baratinha e a qualidade boa. O do dia. Boa, mas é. Mas é um pouquinho inferior ao tradicional. Mas elas querem mais. Chegam lá com um produto diferenciado que eu nunca vi. Tu quer? Eu quero. Então, vamos correr atrás. Vamos ver se tem. E isso aumentou a tua margem de lucro também? Aumentou teu mix de produtos? Isso. Aumentou a margem de lucro. Aumentou a procura por coisas novas. Então, eu também tenho que me atualizar. Não posso ficar na mesmice, né? Tá bom aqui. Eu tenho o que o povo precisa pro dia a dia. Não. Tive que ir. Também estudar um pouquinho. Tive que inovar. Né? Tive que dar uma inovada, estudar e correr atrás. E hoje, o que que tu acha que é o teu público, assim? Como é que tá teu público hoje? É mais homem? Mais mulheres? São a tua vizinhança? Como é que as pessoas... Por que que as pessoas vão no outono e não em uma das outras cinco ou seis ferragens da rua? Além do teu atendimento personalizado e daquela fachada rosa. Isso mesmo. As pessoas vão também, por quê? Por eu pesquisar muito e não comprar só daqui, eu vou muito também, procuro pra fora se vale a pena ou não. Eu compro de Minas Gerais, eu compro fora de Porto Alegre. Eu procuro, pesquiso muito empresas pra poder ter um pouco de diferença de preço. Ainda poder dar o produto pro meu cliente com uma diferença de preço que caiba no bolso dele. E se não cabe no bolso, a gente vai lá e tenta uma negociação boa com as máquinas pra poder parcelar pro cliente. Importante isso, né? Então, eu não posso me preocupar só em vender. Eu também me preocupo que se o cliente quer levar, se ele vai conseguir levar. Eu tenho que dar condições pra aquilo ali pra ele. E se eu consigo, eu corro atrás pra ter um preço também diferenciado. Além do preço, além do atendimento sair lá e eu resolver o problema pro cliente. Muitas vezes o cliente chega em alguns lugares, tá? Clientes que falaram, tá? Eles cobram pra trocar a resistência, eles cobram pra fazer uma extensão na hora. E eu não cobro. O que que eu faço? Tu adquiriu o fio comigo, tu adquiriu o plugue macho, o pino fêmea. Tu comprou de mim. Então, a gente vai ali, tira um tempinho e monta pra ti e te entrega. Tu já adquiriu o produto, a montagem é gratuita. Uma boa estratégia, né, Giovana? É um serviço agregado. Queimou a resistência. Ah, mas eu não quero... Quem nunca? Né? Ah, eu não quero trocar, eu não sei trocar, eu tô com medo de queimar de novo. Traz teu chuveiro aqui, a gente troca a resistência pra ti. E tu compra a resistência com a gente, a gente troca ali na hora. O cliente leva prontinho, espera o marido, elas mesmas. Às vezes a gente faz videozinho. Ah, Gabi! A Gabi já fez a instalação. Ela comprou o chuveiro de mim, perguntou se eu ajudava ela a instalar. Vamos lá, comprou o chuveiro, fui lá na casa dela e eu fiquei orientando, ó. Desligo o disjuntor, agora tu pego o conector. Ela instalou o chuveiro novo dela. Eu só ajudando ela, orientando ali. Que coisa ótima isso. É. E, Vanessa, já aconteceu alguma coisa, assim? Alguma história meio até triste de alguém chegar lá? Tu contou no início, que no início não queriam te atender. Mas já teve alguma coisa de alguém chegar e, tipo, isso aqui não vai dar certo? Alguma história que tu te lembre, assim, que ficou marcada de... Não vai dar certo esse negócio aqui. Alguém teve críticas te botando pra baixo? Te botando pra baixo, assim, tu lembra? Ai, tem, né? Sempre, sempre teve, né? Hoje eles veem a variação diferente, mas lá no início sim, né? Que aquilo ali não era pra mim, que ali não era o meu lugar, né? Tem aquele machismo de ter clientes de não querer que eu atenda eles e eu ter que chamar meu marido pra atender, né? Então, é sempre aquela prova. E o que eu fazia? Sorriso no rosto. Não tem problema, senhor. Porque aí, peraí, que eu vou chamar a Fabiana. Fechava às sete horas a loja, entrava pra dentro de casa. Eu abri o berreiro, não tem por que mentirar. Não é dizer que a mulher é frágil, não. Não é frágil. Mas a gente é frágil até um certo ponto. A gente cansa. Mas só que tu cansa. E o que eu fazia? Eu entrava pra dentro de casa e chorava. E o marido que eu tô chorando. Ah, porque o cara não dá bola, entra no ouvido, sai no outro. É que pra vocês homens é fácil, mas pra gente, que eu tô tentando conquistar o meu império, né? O meu espaço. Então, pra mim é mais difícil. Pra vocês homens não é mais fácil. É porque os homens não sentem isso. Então, fica complicado. A gente sente isso em tudo, né? Com certeza, tu foi julgada porque você saiu da CLT. Você foi julgada porque você escolheu empreender numa área masculina. Você foi julgada porque você... Enfim, a gente vive num processo muito forte de análise e julgamentos, né? Com certeza. E a mulher é muito mais julgada, né? Completamente. Tá, e daí? Agora tu é uma estrela. Ai, eu acho. Não sei. É assim. Começou com a ferragem pequena. O marido foi pros fundos com a empresa dele. Ferragem grande. Ferragem rosa. Onde tem um recado muito grande. E esse lugar é de... Tem mulher aqui. Tem mulheres fazendo trabalho aqui. E agora, convidada do Sebrae pra ser uma das estrelas da campanha. A Sebrae é pra ti. Essa campanha é tão especial. Tu já se viu por aí em outdoors, na internet? Como é que é? Como é que foi isso? Guria, eu... Me conta quando foram lá gravar os vídeos. Ai, qual que começa primeiro? Tudo. Me conte tudo. Primeiro, começando as dos relógios. Quando saíram os endereços onde estaríamos, a gente foi numa palestra, eu e mais duas empreendedoras, e saiu uma caça dos relógios. Fiz live, gravei, mostrei. Gente, eu tô aqui, ó, propaganda do Sebrae, não sei o quê. Então, eu fiquei bem feliz. Vou dar uma doce. Tem problema. E aí, eu fiquei toda feliz, fiquei toda boba, porque, querendo ou não, é uma oportunidade que o Sebrae me proporcionou, né? Porque é uma divulgação em saber, assim, claro, tem as minhas lutas, mas é em saber que outras pessoas verem que dá certo. Eu tive acompanhamento do Sebrae, eu digo que foi tardio, entendeu? Foi tarde. Se eu tivesse procurado mais cedo, cara, eu poderia ter evitado de passar muitas outras coisas que eu passei lá atrás, né? E tendo um plano de negócio, tipo, eu só via a oportunidade, a necessidade, não tinha dinheiro, quem tinha era sócia, eu tinha o prédio. Então, se eu tivesse procurado o Sebrae, eles teriam uma noção melhor do que eu fazer. Mas, como venho depois e também me ajudou, e tá me ajudando, né? Uma delas é, com certeza, eu tô muito feliz, eu olho pros relógios, eu abro o Facebook, aparece ali, abro o Instagram, tá ali, eu recebo WhatsApp de pessoas, eu te vi no relógio na Cavalhada, ah, eu te vi, é que me mandam um print, tu tá aqui na internet. Então, é um retorno que me faz seguir em frente e não desistir. Essa campanha, né, tá trazendo, você tem um negócio que você criou e você tá fazendo crescer, não na área central da cidade, onde normalmente acontecem os empreendimentos maiores, que a gente enxerga mais, né, Giovana? Você tá na Restinga, um dos maiores bairros em extensão e em população de Porto Alegre, né, como é que tu se vê isso? A periferia vem pro centro, como é que é isso pra ti, pra tua família, sabe? Sim, eu digo, né, a favela venceu. Eu digo assim, a favela venceu, né, e a mulherada também, né, porque é difícil ser mulherada conseguir ter um apoio, elas se unirem, se juntarem pra fortalecer uma outra. Assim como veio, com certeza, o Sebrae vem atrás de mim, foi porque eu tive forças lá atrás. As empreendedoras Restinga, o apoio da família, marido, pra poderem ficar na loja, pra me poder ir um curso numa palestra, pra trazer novidade pra minha loja, eu aprender a administrar minha empresa, né? Então, eu tive um grande apoio. E eles vendo do jeito que tá agora, me apoiam mais, se eu tiver uma palestra onde hoje eu tô aqui, o marido tá lá cuidando pra mim, né? Então, tem aquela, eles têm aquele orgulho também. Tem uma rede de apoio, né? Tem a rede de apoio, né? Então, pra mim, foi muito bom. Eu, é bem aquilo, é uma estrela e... É algo novo, sabe? É uma coisa, é diferente. É tu pensar assim, eu me imaginava, eu queria mostrar pras pessoas. Tu consegue, tu pode ter tua empresa, tu pode fazer isso, é só tu querer. E aí, quando eu vi o Sebrae chegando, a Giovana mandou pra mim, ah, Vanessa, tu quer participar assim, assim, assim? Eu quero, eu me acordei, já comecei. Que grande chance! Uma chance! Que oportunidade, né? A oportunidade de, a oportunidade que eu tive de ter minha empresa e mostrar pras pessoas que uma mulher consegue, através do Sebrae, eu sei que isso vai muito mais longe. Então, cara, eu tava na Restinga, 20 e poucos quilômetros longe de Porto Alegre, e tipo assim, a Vanessa que tá lá na Restinga com a Lajadela, ela tá aqui pelo centro, tá em toda parte. As pessoas tão vendo uma mulher da periferia, do cantão, que nem eles diziam. Com preconceito? Com preconceito, porque Restinga, e ela venceu, ela conseguiu, tanto que ela tá aí hoje, o Sebrae mostrando que, com o apoio do Sebrae junto, da Giovana, porque eu falo Giovana, Sebrae pra mim, eu vejo Giovana, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, deu certo, entendeu? Então, pra mim, é gratificante tu mostrar pras pessoas verem, cara, e a gente saiu daquele casulo só da Restinga, a gente tá aí pra todo lado. Pro mundo? Pro mundo. E pra inspirar mulheres, homens também, porque eu tenho clientes homens que não tem vergonha. Bah, eu não sei trocar, eu não sei trocar nenhuma lâmpada. Meu marido. Sou eu que faço tudo lá em casa, tá? Meu marido não sabe trocar uma lâmpada, é verdade? Ele tem outras habilidades. Eu saí de casa pra estudar aos 14 anos, e o presente que o meu pai me deu foi uma caixa de ferramentas. E uma furadeira, uma caixa de ferramentas. Meu pai falava, minha filha, você precisa saber se virar pra não depender, pra botar um quadro na parede, ou pra trocar a bendita da resistência, sem você precisar depender de alguém. Eu queria ter uma Vanessa do lado da minha casa. Eu queria ter uma Vanessa do lado da minha casa. Ai, que legal. Então, que bonito ver isso, que você agora, na verdade, você não é só mais uma empreendedora, você é uma inspiração também, né? E você permanece na sua localidade, onde você conhece o jeito, você está levando novidades, possibilitando as novidades pra sua região. Isso mesmo. Mostrando que, aonde tu tiver, tu quiser fazer a diferença, abrir alguma coisa, não importa o lugar. Eu tive bastante dificuldade quando eu resolvi abrir minha loja no tal do cantão, que é na Barro Vermelho. Explica pra gente, pra quem não conhece tão bem a Restinga, e a gente tem gente do Brasil inteiro nos ouvindo, que é uma maravilha, mas conta um pouco pra gente o que é o cantão, né? Então, a Restinga é um bairro grande, em população e em extensão também, tem muitas comunidades dentro da Restinga, o cantão é uma dessas? O cantão, na realidade, não deixa de ser simplesmente uma terceira avenida principal, porque a Restinga se divide a João Antônio da Restinga Nova, e aí do outro lado é a Restinga Velha, e aí depois tem essa avenida que é a Barro Vermelho, que é a do centro da Velha pro cantão, que é o final da Restinga Velha. Por isso o cantão, né? Então, lá eles dizem cantão. Então, lá as pessoas não valorizavam, não davam muita importância pro seu cantão, porque tem tiro, porque tem droga, porque... Todo lugar tem, né? O centro também tem. Isso. Então, eu disse assim, cara, eu não quero mais ouvir essa palavra de cantão, eu tenho que fazer alguma coisa pra ser diferente. Na frente da minha loja tinha um lixão, onde as pessoas, em vez de botar os seus lixos no dia de semana, largavam ali. Aí vem a Vanessa muito louca, né? Eu digo louca, mas um louco positivo. Louco bom. Não, se eu quero ter minha empresa aqui, vamos acabar com esse lixão aí. Vamos acabar, tem os dias de coleta, tem mais a coleta do reciclável. Aí eu comecei, plantamos, botamos os pneus, a gente botou planta, hoje tem lá um baita de um pé de boldo lá, o pessoal vai lá pegar chazinho. Tem espada de São Jorge, tudo. Botei ali, acabou com o lixão. Aí dá até um ar mais limpo, os clientes vão lá, porque era um lugar que realmente... Não era um lugar de tu olhar com os bons olhos, porque as pessoas não faziam tanta questão, né? Tipo assim, a gente pede, bota a plaquinha, não bota lixo, mas não adianta, né? E tu tem que insistir. Então, como eu queria minha empresa ali, eu queria ficar ali, eu disse, eu vou ter que mudar isso aqui. Então, eu comecei. Plaquinha, o fulano chegava de cá pra largar. Aí não, querido. Aí eu limpo e eu cuido. Tu não vai deixar ir. Tem um lugar pra largar o lixo. Quanta gente odiando a Vanessa. Odiando, mas amando. Hoje, se tu vai lá, tem a esquina, que é a ponta, que é bem na frente de um campo de futebol, e a loja é bem numa rótula, de frente pra uma rótula. O vizinho do outro lado, que agora ele chama o prefeito de praça, ele cuida da esquina ali. Eu ajudo cuidar do outro lado, onde fica mais à frente da loja, né? Pra não botarem lixo. Ele cuida. Eu dou tinta, as tintas tão vencidas. Eu digo assim, olha só, se tu quiser, eu te dou as tintas vencidas. Só daí tu pinta aqui, faz uma ponte, uma, como é que é, aquelas de pneu que eles fazem, as fontezinhas. E aí, se ajudando. Que nem agora. Teve lá esse negócio das praças aí. E aí eu disse, olha, eu dou as tintas. Não tenho como pintar. Mas eu dou as tintas se você quiser pintar os cordão. Aí vieram o pessoal lá, acho que é o DMLU, lá da prefeitura. Ah, tu tem as tintas? Tem as tintas. Não tem problema, eu dou, porque vai fora. Claro. E é bom pro teu negócio também, né? Então, o que eu pensei? Eu não posso só pensar em lucrar, em ganhar. Eu também tenho que apoiar. Eu também tenho que fazer alguma coisa diferente. Até porque, se eu quero que as pessoas vão ali, eu também tenho que ajudar. Então, eu dei as tintas hoje. Tu vai lá, dá de uma ponta à outra da rua. Tudo bonito. É rosa com branco, rosa com branco. Todo mundo sabe que ali tem unhas… Tem unhas da Vanessa. Tem uma mulher por trás daquele rosa e branco ali. Exemplo de cidadania aí também, né? Muito. E aí, eles pintaram, a gente ajudou ali. Graças a Deus, agora o campinho onde eles largavam o lixo, tem um outro canto. Botaram um container. Ótimo! E o container pro pessoal largar ali, os móveis velhos, coisa assim, larga tudo ali. O campinho agora tá limpo. Eu acredito que eu possa ter motivado um pouco também das pessoas por eu insistir. E hoje, os vizinhos se ajudam. Se o vizinho vier um lá botando lixo, eu falo, Bá, tu viu o vizinho lá botou lixo? Não, tu pode falar pra ele. Lá não é o lugar. Então, hoje tu vai lá, é outra cara, é outro lugar. Eu consegui fazer daquele… Com teu exemplo, tu conseguiu mobilizar toda uma comunidade. Usar toda a comunidade, o mercado que tem na esquina, vocês vão… É a coisa mais linda. Tu entra dentro do mercado, parece que tu tá no Zafari. Bem luminoso, bem bonito. E o que eu fiz? Cara, a minha ferragem tem que ser a diferença. Além de ser rosa, fachada rosa, eu quero dar além disso. Eu tenho que mostrar que se a gente investe aqui, já estamos investindo num lugar limpo, né? Tudo ajeitadinho. Eu quero investir na loja pra também ter um ar mais aconchegante. E reformei toda a loja. Reformei agora em março. Não terminei. De guerra, irmã. Hoje a ferragem por dentro é um rosa pink com prateleiras, parede, tem preto com rosa pink, predominando na loja e mostrando a diferença. Então, as pessoas olham lá, vê aquele cantão. Bah, mas a Vanessa fez piso, botei piso na calçada, porque a gente tem que cuidar da calçada também. Então, fiz a calçada, arrumei em torno da loja, a parte de fora do lixo ali também. Então, eu acredito que isso foi o que fez também a diferença. Não só eu pensar no meu negócio, mas eu pensar que ao meu redor eu tenho que fazer a diferença também. Giovana, é isso, é importante olhar do empreendedor com esse foco de não ficar só olhando pra dentro da sua loja, ou até rever a sua loja nessa batida aí que a gente vem falando sobre aumentar os lucros, crescer? Gente, isso faz toda a diferença. A apresentação do teu negócio, do teu entorno, faz com que a pessoa tenha vontade de entrar no teu negócio. Gente, isso é fato, né? É fato. A gente, como pessoa consumidora, é assim. Então, quando vocês empreenderem, vocês têm que se preocupar, sim, com uma fachada bonita. Pode não ser a melhor do mundo, mas que ela seja apresentável, que tenha uma boa comunicação, que consiga passar a mensagem pro teu cliente. E como a Vanessa falou, se teu entorno tem algum problema, por que não fazer alguma ação? Ela não gastou nada, simplesmente ela se mobilizou e começou a fazer por ela algo pra mudar aquele cenário. E, às vezes, uma simples ação de lá plantar alguma coisa, de cuidar, de limpar, já faz a diferença e motiva os outros vizinhos a fazerem junto. Às vezes, nós precisamos de alguém que faça a frente. A Vanessa fez a frente, tomou a atitude e foi lá e fez. Então, eu convido vocês, se tiverem um problema parecido com ela, tomem a frente, façam a sua parte, que vai vir, com certeza, o resultado, os vizinhos vão contribuir e vão fazer juntos. Isso é bem uma técnica que eu aprendi no passado, que são, a gente chamava das janelas quebradas, né? Ah, porque aquela janela tá quebrada. Se as outras estão quebradas, também não importa, porque tá tudo quebrado. Mas, se alguém vai lá e troca aquele vidro, troca todas as janelas, pinta, deixa o ambiente bonito, quem vai quebrar a janela? Ninguém, porque ela tá bonita e ela é o exemplo pras outras. Então, isso é um exemplo, né, de uma janela que foi consertada, que foi arrumada. Então, faça a sua parte, né? Faça, mobilize a sua comunidade. Eu acho lindo esse exemplo que ela trouxe aqui. E é um exemplo de cidadania. Não precisamos ser só num negócio, né, assim, em torno da sua casa. Exatamente. For assim também a gente tomar a frente, vai acontecer a mobilização da comunidade pra te ajudar. E aí, o aumento do lucro dos clientes... Do lucro, com certeza. Vem como consequência de algo que contribuiu pra aquela comunidade, pro senso comum. Isso é fato, não é um achismo, é evidente, é evidências. A gente, o Sebrae apoia muito o trabalho de projetos pra reestruturar a fachada, vitrine, ambiente interno. Então, quer fazer uma mudança, nós temos o apoio pra fazer um projeto. E isso, por nós apoiarmos, sabemos que isso traz retorno direto. O momento que tu melhora a tua fachada, a tua, a frente do teu negócio, dá um acesso a um estacionamento e o público consegue enxergar melhor o teu negócio, isso reverte em venda, é automático. Então, melhorou o teu layout externo, melhorou o teu layout interno e melhorou a tua visibilidade do negócio, isso reverte em venda, gente. É direto, é venda direta. Então, não tenha medo de investir. Claro que não vão sair fazendo sem ter uma programação, um planejamento. Planejem essa mudança, façam, porque isso vai trazer retorno pro negócio de vocês. Olha que legal isso, hein? A Vanessa aprendeu isso, talvez na dor, né? Na dor, mas... Na dor. Porque, às vezes, eu visitei vários empreendedores que não se dão conta disso, né? Que estão ali com a fachada rasgada, mal dá pra ver o nome do negócio. E a gente comenta isso, mas eles não entendem, não absorvem. Então, vai muito também da pessoa querer mudar, né? Querer melhorar o seu negócio. E, às vezes, as pessoas não se dão conta que isso faz toda a diferença no seu negócio. E, Vanessa, se a gente pensasse no negócio mesmo, na administração do business, tu veio da enfermagem. Eu não consigo imaginar que na enfermagem tenha uma cadeira de administração. Eu garanto que tu sabe aplicar uma injeção como ninguém, né? Isso mesmo. Qual foi a tua maior dificuldade na administração do negócio? Onde tu... Onde é que, tipo, caramba, o que eu faço agora? Ou quais? Foram várias. Foi um fato que a Giovana sabe. É o separar as contas de casa com as contas da ferragem. É tão básico, mas como isso é comum ainda? É. Recorrente no empreendedor. Os boletos da ferragem estavam ali, estavam ali as contas da Vanessa junto ali, né? Tem o cartão, tem o gás, tem... Bota tudo junto, né? Então, acho que também foi um pouco disso que eu não vi o retorno também tão rápido, por eu simplesmente botar, misturar as contas, né? E eu administrar cálculos, né? Bem, a calculadora é meu melhor amigo, né? Meu marido tem o dom da matemática na cabeça. Eu disse pra ele, não adianta tu querer passar esse dom pra mim, que não é meu. Então, vamos estudar, querido, vamos aprender, porque não é de mim. E vou dizer pra ti, passei vários perrengues. É aquilo que eu disse, sabia a diferença, que eu tava comprando errado. E aí, quando a Giovana disse, Vanessa, tu tem que analisar se é e se tá valendo a pena. Cara, eu olhava lá a fábrica. Nossa, dá pra dar um bom lucro aí na fábrica. Tá, mas aí eu vou gastar os meus últimos mil reais na fábrica, sendo que eu podia comprar da distribuidora ali dez itens que faltam mais. Porque pra comprar direto da fábrica tem que ser em grande quantidade. Em grande quantidade. E aí, a tua ferragem não comportava aquele estoque. Esse estoque, esse erro pode quebrar uma empresa. Pode quebrar uma empresa, porque daí ele bota, investe todo o capital de giro num produto e esquece que ele vai ter que abastecer todo o resto. Capital de giro, né? É, capital de giro. Então, pra administrar esse capital de giro, tu tem que ter essa visão, entender como é que é o teu negócio. Se ele tem demanda pra aquele número, se tu compra direto da fábrica. Vamos dizer que ela precisasse comprar 200 pincéis pra comprar da fábrica, mas quanto tempo ela vai levar pra vender esses 200? Eles podem se tornar mais caros do que... Mais caros, porque daí é dinheiro parado no estoque. E nesse momento, né, estamos aqui no mês de agosto de 2022, com a inflação alta, piora ainda mais isso. Porque daí ela vai e depois, quando for comprar de novo, vai comprar mais caro, né? Entendi. E é isso que tá tendo bastante dificuldade até mesmo dos clientes entenderem, né? Tipo, se tu ir lá, agora até eu acho que deu uma estabilizada aí nos aumentos, né? Até tem uma empresa que eu compro que não tem, eles tiraram o ST, né? É um tributo. É um tributo, é um... Ótimo. Me fugiu da minha substituição tributária o nome. Mas é que isso é recorrente nos impostos. Quando tu compra, ele já tá embutido no preço. Certo. E aí, o que que tava difícil dos clientes entenderem, né? É, tipo, tu ia lá, comprava uma tinta. Uma tinta branca de 3,6 litros pra pintar uma parede. Tu ia lá na outra semana, e aí eu tinha que fazer pedido novo, acabou, fazia pedido novo, já era outro preço. Mas como se foi semana passada, eu vim aqui, comprei, já é outro preço. E aí, isso também foi difícil das pessoas entenderem. Não é que eu estava querendo aumentar o lucro, aproveitar a situação pra aumentar o meu lucro. Não. As empresas também tinham que aumentar, porque elas também tinham despesas. Então, isso também foi o que dificultou bastante, assim, tanto em vender, quanto os clientes entenderem, né? É, e por isso é importante entender também como é que tá a economia, né? Quando a... Hoje a gente tem o impacto da guerra, o impacto da pandemia. E isso reflete nos preços, no fornecimento de produto, na entrega. Tudo isso impacta no teu negócio. Então, tem que... O empreendedor, ele tem que estar atento a esses movimentos da notícia, da economia. E até vou fazer uma propaganda, nós teremos uma palestra... Pode, pode! Uma palestra da Patrícia Palermo, agora dia 23 de agosto, que vai falar exatamente sobre isso. Cenário econômico pro segundo semestre. Nós teremos aí bastante intervenções, né? Da economia. Vamos ter eleição, vamos ter a Copa do Mundo. Então, vamos ter cenários diferentes do comum. Então, pra vocês se prepararem, o empreendedor estar preparado pra esses momentos. Importante, então, vamos reforçar. Importante o empreendedor seguir estudando, entender o mercado. Ah, eu ouvi economista. Onde tiver vindo conteúdo, é importante, então, pro empreendedor. É importante estar atento a esses movimentos. E a gente, como o Sebrae, a gente se preocupa em levar essas informações pro empreendedor. E essa palestra é gratuita, não tem custo. Qualquer um pode acessar. Tá lá no nosso site, no 0800 do Sebrae, vocês conseguem o link pra fazer a inscrição. 0800, 570, 0800. Isso aí. Então, no nosso site também tem o link pra inscrição. É uma palestra gratuita, vai ser dia 23 de agosto, às 19 horas. Convite também pra quem quiser ir presencialmente no nosso espaço, aqui no Centro Histórico, aqui de Porto Alegre, na Rua 7 de Setembro, 634. Venha tomar um café com a gente. É um espaço novo, lindo. Abriu há dois meses. Então, vão até lá pra conhecer e visitar a gente. Coisa boa. Convite feito a todo mundo. E, infelizmente, chegou aquele momento que eu tenho que ir encerrando o nosso papo. Eu, por mim, ficaria a tarde inteira aqui conversando com vocês. A história da Vanessa. É impossível ouvir a tua história, Vanessa, e não se sentir tocado por ela. Tu traz uma energia. O jeito que você fala. Tem brilho no olho quando você fala do teu negócio. Você dá energia. Me deu energia pra, sabe, aquele... Vamos lá, vamos lá. Tem dias piores, tem dias melhores. O empreendedorismo é assim. E eu queria pedir pra você deixar o recado aí pras mulheres que estão te ouvindo. E que também estão passando por momentos difíceis ou que passaram. Qual é o recado que a Vanessa, que criou do nada, uma ferragem. E que tá dando muito certo. Qual é o recado que tu deixa pras mulheres que estão nos ouvindo? Não desistir. Não desistir. Não focar que se realmente é isso que ela quer, ela não desistir do sonho dela, do objetivo. Eu, no meu caso, não era o meu sonho. Se tornou um sonho, através de uma oportunidade, virou um sonho pra mim. Que aí eu, aquela oportunidade, eu enxerguei ali que era aquilo que eu queria. Então, tem gente que sonha, que sonha, vai lá e tenta realizar. Eu vi oportunidade, através daquela oportunidade, eu disse, cara, meu sonho é ter ela assim, assim, assim. E eu persisti. Então, eu digo, não desistam. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abram mão. Ah, mas eu queria... Até nem quando eu... Ou eu queria fazer uma cirurgia no meu nariz. Não deu pra fazer. Não era a hora. O que que eu fiz com o dinheiro? Vou investir na minha loja. Vou arrumar a minha loja. Então, assim, ó. Não tenha medo. Se tu tiver que abrir mão de alguma coisa, abre mão e segue no que tu quer. Pra quê? Ter a tua independência. Hoje, eu posso dizer pra vocês, eu tenho minha independência financeira. Vou dizer pra vocês assim, ó. Eu sou casada desde os meus 15 anos. Fazem 23 anos que eu sou casada. Então, eu comecei a trabalhar com 19 anos, ter a minha independência financeira, que também não era independência. Então, quanto mais tu ganha, mais tu gasta. Então, eu continuei dependendo do meu marido. Então, quando eu resolvi trabalhar pra mim e ver da minha oportunidade, fazer um sonho e realizar, hoje eu digo pra vocês, eu sou independente financeiramente, vou onde eu quero, faço o que eu quero, compro o que eu quero. Claro, não tanto, porque a gente é consumista. Mas eu digo pra vocês, se vocês querem ter independência, vão atrás. O sentimento que hoje eu tenho é de liberdade. De ter meu companheiro, meu marido me apoia. Mas a minha liberdade financeira não tem igual. Ninguém tira isso de ti. Ninguém tira. E se eu ver que não vai dar, tenta de novo. Mas vai te permitir sentir o gosto da dependência financeira. Quando tu ter essa independência, tu não vai querer voltar mais a depender de ninguém. Bah. É isso, gente. É isso aí. Arrepiou. Eu ia engatar aqui um agradecimento e me faltaram palavras. Eu acho que a Giovana com esse bah da Giovana, né? Explica isso tudo. Vanessa, é o nosso, o meu obrigada. O obrigada do plano de voo, em nome de Sebrae, por você ter vindo aqui, pela tua generosidade, por você contar a tua história, por você contar também as coisas que não foram tão bonitas. Então, a gente só tem a agradecer e desejar o maior sucesso. Que apareçam as ferragens outono, rosa, pela cidade inteira. Eu também quero entrar numa ferragem e não me sentir constrangida por não saber o nome do que eu preciso. Então, obrigada, porque você tá fazendo isso também por nós, mulheres. Isso aí. Falta só uma salva de palmas. Que linda. E agradecer demais a Giovana, que tem ajudado tanto essas mulheres e que também tem me trazido essas histórias aqui. Então, Giovana, parabéns também pelo teu trabalho. É muito legal, assim, ver o brilho que tu também tem no olho em levar tudo que você sabe, tudo que o Sebrae ajuda, você levar pra essas mulheres. Há uma satisfação, quando você fala, que é lindo de ver. Obrigado, plano de voo. Faço com muito gosto. Agradece. É além do Sebrae, é meu isso. Que coisa linda ouvir isso. E a gente manda aquele, em nome dessas mulheres maravilhosas que estão aqui, um obrigada coletivo nosso pra você, que esteve conosco até agora, nos ouvindo. E se você acabou de pousar aqui, escute os outros episódios do Plano de Voo no Spotify e nas plataformas do Sebrae RS. Basta procurar por Plano de Voo. Já são mais de 60 episódios e histórias incríveis. Nos acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebrae rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Você também está precisando de apoio e orientação para a tua empresa? Então acesse o site sebrae-prati.com.br e veja como podemos te auxiliar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti